Fala galera, canal Galego 13 trazendo pra vocês palpites para o dia 11, pedindo a todos para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre estar por dentro de todas as notificações, tá? Na descrição do vídeo tem os grupos de WhatsApp pra quem quiser entrar, e todas as milhares e centenas podem ser jogadas combinadas se vocês quiserem, ok? Vamos lá, hoje temos os palpites 3470, 0341, 7539, 2598, 7799, 4703, 3975, 289, 858, 9528, 7599, 9582, 4300, 3565, 0473, 2396, 7184, 6248, 9366, 666, 6693, 6488, ok? Vamos para os duques de dezenas, hoje temos os duques de dezenas, 9303, 9303, 3958, 0084, 9882, 9341, 5873, 8499, 6641, 2841, 9693, 7103, 2858, 9993, 6466, 6466, 888, 844, ok? Os grupos são touro, jacaré, carneiro, pavão, cavalo e vaca, ok? Boa sorte a todos!